Tem uma série brasileira fazendo bonito na Netflix. É a série 3% que estreia hoje. A série brasileira mais bem sucedida da história da Netflix. E parte do elenco veio aqui no De Noite pra contar as novidades dessa segunda temporada que está estreando hoje, Diguinho. Vanessa Oliveira, Rodolfo Valente e Cíntia Sené. Legenda Adriana Zanotto Aqui, Vanessa. Eu falo Vanessa ou Vanetza? Não, Vanessa mesmo. Vanessa mesmo. Vanessa, Cíntia e Rodolfo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigado. 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 Vocês fazem parte da série, talvez uma das séries mais bem sucedidas, séries brasileiras, o Netflix 3%. Não é? Sim, sim. Se por acaso alguém em casa não viu ainda, fiquei sabendo que já está indo para a segunda temporada. Dia 27 de abril está entrando a segunda temporada agora. E a série já começou simultaneamente sendo lançada para mais de 190 países. Mais de 190 países, a primeira temporada, e a segunda também, igualmente. Eu nem sabia. Então quem não assistiu, por favor, assista o primeiro, depois a segunda, que está incrível. Esse é o bom do Netflix. Você vai lá, você coloca 3%, você já vê a primeira e a segunda. Essa foi uma das séries mais maratonadas, né? Quando o pessoal senta e faz maratona, assiste primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sim. E eu, inclusive, fui uma delas, porque eu assisti a série sem nem imaginar que um dia eu participaria dela. Você entrou agora na segunda. Eu entrei na segunda. Então a primeira eu já tinha assistido duas vezes. E assistindo você falou, puta, adoraria fazer isso. Não, com certeza. Adoraria participar do processo. Muito. Aí a gente fez um processo com ela para ver se dava para entrar ou não, né? É, uma atrativa, trava os cubos e tudo mais. A gente fez igualzinho na série. Igualzinho na série. A gente fez 3% do novo elenco. Muito bem. Se por acaso alguém que está em casa não viu, falou, já me interessei, vou entrar na Netflix hoje, vou assistir 3%. Conta aí, o que é a série? Sem spoiler, tá? Você é ótimo no começo. Sem spoiler? Cara, a gente tem uma divisão, né? Então sempre sobra para mim explicar a sinopse da série. Então vamos embora. Não sei por quê. Fala melhor. Eu sou de sua boa. É porque a mulher me manda, velho. Elas mandaram, velho, velho. Então, não, elas mandaram, velho, velho. Sempre, 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 sempre. 3% é uma série que se passa no Brasil distópico, onde o mundo foi devastado por motivos que... É um Brasil distópico. É um Brasil, sim. Se passa nos dias atuais. Não, não, se passa na... Exatamente, exatamente. Infelizmente, sim. Esperamos que não chegue nesse ponto da série, né? É no futuro do Brasil. A distopia no Brasil está pior ainda. A distopia conseguiu chegar a ser pior ainda e a série acontece. Então, o mundo está dividido em duas partes, o mar alto e o continente. O mar alto é a parte onde tem, desde o mais básico, que não tem no continente, como água, comida, mas até uma condição digna no mar alto, muito mais que digna, uma condição excelente de vida. Os privilegiados estão no tal do mar alto. Os privilegiados estão nessa bolha, que é o mar alto, e o continente, onde a grande outra parcela miserável mora. A maioria mora lá. É a maioria. É a divisão de quem tem que pagar boleto e quem não tem que pagar boleto. Aham. A velha distopia, como é que é uma distopia assim? Exatamente. Quando eu vou explicar a série, eu gosto de explicar de uma maneira, dizendo assim, olha, a série, ela é dividida entre os que tem tudo e os que não tem nada. Ah. E, querendo ou não, o nosso mundo já, a nossa realidade de hoje já é muito parecida com isso. E esse nome 3%, por quê? Então, é uma coisa importante, porque aí, as pessoas que nascem do lado, é... Do lado rico. Do lado, não, do lado pobre. Do lado pobre. Do continente, né? As pessoas que nascem ali, elas têm uma chance na vida, quando chegou a 20 anos, de passar pra esse lado rico e ter uma condição boa de vida, que é o processo. E nesse processo, que são uma série de provas, que todo ano acontece, até quando a nossa história acontece agora, só o processo, eu tô traumatizado, falei. O processo, que é uma fulveste ali, né? Mais ou menos, um pouco mais radical. Ah, tipo um vestibular. É, quase isso. Tive um vestibular muito mais radical, com várias provas. Naquele momento da vida que você tem que decidir pra onde você vai, o que você vai fazer? Mas tem gente que fala, eu tô bem aqui no continente onde não tem nada. Ah, não colocaram isso. Ainda não tem. Não colocaram. Porque o continente, realmente, é muito ruim. O continente é pavoroso. É um lugar muito defasado, onde você não tem perspectiva de vida nenhuma. Então, acredito que nenhum ser humano na Terra queira... Então, quando chega na idade, o pessoal pobre lá, que não tem nada do continente, presta um teste pra ver se vai pro lugar dos ricos com o tal do marau. Exato. E aí, nesse teste, só 3% passam pro lado do marau. Pro lado de lá. Só 3% dos pobres lá do continente por ano passam pro lado do marau. E aí que tá toda... todo o drama, todo o conflito e tudo mais. Toda a premissa. É verdade, esse boato que eu vi que a Record pensou em comprar a série e vai mudar o nome pra 10%? Não tô sabendo. Olha, não chegou isso na gente ainda não. Tem aí um... Vamos ver um trailer da série? Cadê? Senti saudade de Fernando. Você não tinha morrido? É ruim de eu morrer. Marato é o futuro. Quem merece, passa no processo e vem pra cá. Essa noite, a causa roubou elementos químicos perigosos. Michelle, quem poderia ser melhor se infiltrar na causa e impedir o tom deles? A Michelle tá com Ezequiel. A Michelle é uma traidora. Confia em mim, Van der. O processo 105 vai ser o mais importante da história. Vocês sentem pessoas privilegiadas? Porque eu acredito que muitos atores queriam estar nessa série, mas só 3% da classe artística consegue fazer parte disso. Assim como só 3% do elenco veio hoje. Exatamente. Qual foi o processo... Qual o processo é mais difícil? Processo pra entrar na série ou processo da série pra ir pra Mar Alto? Olha... Ó, eu acho que o processo... É que... A gente... O processo pra entrar na série envolve um monte de coisa da gente como pessoa que não tem como... A gente não sei... A gente... Quando a gente... Eu vi... Eu soube da série pelo Facebook, na verdade. Uma postagem que teria os testes pra fazer a série. E eu mandei o material. Ficou um mês... Demorou um mês, dois meses. Não lembro, mas um tempão. E eu não fui chamado pra fazer o primeiro teste. E eu fiquei muito triste. Vários amigos foram chamados. E depois de muito tempo eu fui no último dia do primeiro teste, assim, em geral. Do callback. Não, do primeiro, primeiro mesmo ali. O primeiro. Você fez isso com a gente? E aí eu fiz. Vocês fizeram o teste juntos? Fizemos juntos. É, foi o antes daquele. A gente fez juntos. Quando você olhou pra ele e você falou esse cara não vai passar, não. Você achou, não. Esse cara a gente vai passar. Não, o pior que a gente quando a gente tava fazendo o teste dentro do processo de teste tinha também algumas brincadeiras alguns jogos. E a gente foi jogar dominó. E ele tava roubando no meio do teste. Mas era o personagem, cara. Era o personagem. Que exasso. Por isso que eu passei. Já era o personagem. É perfeito pro personagem. É, ele ia dar um jeito de passar de qualquer maneira. E aí eu acho que foram seis testes. E, cara, é um sonho, né? Tô fazendo parte disso porque poucas vezes a gente faz um trabalho com um ator... Seis testes é bastante. Ou mais, seis, sete. Nem lembro, mas foram muitos testes. Eu fiz quatro. Quatro? Me acharam no Facebook pra fazer os testes. E você, fez quantos? Ah, eu não lembro direito, mas foi entre sete e oito vezes. Você fez em quatro. Você ganhou. Te acharam no Facebook? Me acharam no Facebook. Me chamaram, falaram ah, a gente vai fazer um teste pra uma série pra Netflix. Eu não assistia Netflix. Não sabia o que era Netflix, gente. Eu sou uma velha da internet. E aí... E aí eu fui e fiz o teste. A gente foi fazendo... Fez o primeiro teste com o Charlone com a Daina Janikini, que é uma das diretoras da série. Depois a gente teve uma bateria de teste que começou das nove da manhã às seis da tarde com a Bianca. Aí foi o teste que a gente se conheceu. Ia mudando, o personagem ia fazendo. Foi ali que ele começou a roubar no dominó. Foi ali. Foi ali, foi ali. Foi. Vamos ver. Tem um trechinho pra gente exemplificar como é o teste dos personagens que eles fazem pra tentar ingressar no mundo do Mar Alto, que é o mundo dos ricos. Tem aí um trechinho? Cadê? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Eu acredito nisso! Porra. Ela estava faltando naquele jogo que ele roubou. É bonito que ele ia roubar o dominó com a peruca. Por que você não deu workshop pra ela? Então, é, pois é. Você é tão bom, né? Cíntia, você ingressou agora, nessa segunda temporada, no 3%, mas você já fez TV, você fez Malhação. Sim, fiz. Fiz Malhação, fiz dois anos. Foi uma época muito especial na minha vida. Aprendi muito. E, nossa, foi uma realização, assim, fazer Malhação, né? Pra qualquer jovem que tá nessa busca. E 3% veio logo depois, semanas depois, surgiu o teste. Acabou a Malhação, o último episódio. Duas semanas depois, foi o primeiro teste da Netflix. E aí, começou uma nova batalha, uma nova busca. E foi sensacional, assim, um trabalho já engatado atrás do outro. Por que que você que fez Malhação deu tão certo e o Murilo fez Malhação e terminou aqui? Você tem ideia? Não faço ideia. Não faço ideia. Talvez ele não tenha visto o teste da 3% no Facebook, né? Olha só o vagabundo mesmo. Vamos fazer o seguinte, quero voltar, quero saber mais da carreira pessoal da Vanessa, do Rodolfo, saber mais da série, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo, voltamos já já, não sai daí. Hoje tá aqui, Vanessa Oliveira, Rodolfo Valente, Cíntia Senec, falei certo? Ah, claro. Eles integram o casting da série 3% dia 27 de outubro, 27 de outubro, não, eu tô bem louco. Tá estreando hoje na Netflix, série 3%, tamo com o elenco aqui. A série 3%, quantos episódios vão estar no ar agora nessa temporada? A primeira temporada. A primeira tem 8 episódios. A segunda tem 10. A primeira teve? 8. 8, a segunda 10. Sinal que o Netflix gostou, né? Cresceu, isso mesmo. Sim. Vanessa, seu personagem, qual que é o personagem, o que que ele faz na história? Qual é o seu personagem? A Joana, na primeira temporada, ela entra no processo, não querendo, não que não querendo, mas não se importando tanto em passar, sabe? E aí, no decorrer da trama, ela vai mudando um pouco a visão dela sobre as coisas e também, assim como os outros personagens, vai desejando participar do Mar Alto e ter essa vida melhor, né? O que é o seu personagem, Rodolfo? Cara, o meu personagem, na verdade, quando começa a primeira temporada, a gente descobre, isso não é spoiler, porque, quer dizer, espero, falei mal de spoiler agora, gente. E agora? A spoiler não é, não é, né, Vanessa? Não é. Na primeira temporada não é, então ele já prestou uma vez, ali o processo não passou, né, no processo, e aí ele tem um ideal, ele faz parte da causa. A causa que seria? Então, a causa é uma... É um movimento rebelde. São os revolucionários do continente. Que tentam, de alguma forma, destruir essa divisão entre Mar Alto e continente. Deixar o Mar Alto acessível para todo mundo. É que, na verdade, o continente realmente fosse... As propriedades, comida e tudo, as riquezas, são do povo, então tem que ser dividido por todos, não só pelos 3%. É injusto, 97 morrendo de fome e na miséria, enquanto 3% estão lá no luxo. O que, na verdade, é muito otimista, né? Porque o nosso mundo é nem 3%, né? Muito menos. Essa riqueza está dividida em muito menos pessoas. Então, é basicamente uma organização que tenta destruir essa... O seu personagem é da causa. Meu personagem é da causa. Ele é da causa e ele não passou a primeira vez, ele rouba o tipo do irmão para tentar passar de novo, enganar o processo. Ah, igual você fez um dominó. Você vê? Parece que ele ganhou. E a Cintia, qual personagem? Então, minha personagem é a Glória. Ela entra na segunda temporada. Ela é muito crente no processo. O que ela mais quer na vida dela é passar no processo, é ir para o Mar Alto. Só que, assim como qualquer ser humano, ela também tem as suas dificuldades internas e os seus problemas internos. Então, não vou dar um spoiler. Sem spoilers, por favor. Mas ela vai ter que enfrentar, o maior inimigo dela vai ser ela mesma e o melhor amigo, que é o Fernando, que é o personagem que já existe na primeira temporada. O Fernando é o melhor amigo dela e o Fernando não crê mais no processo. Então, a única pessoa que ela tem na vida... Que pode ajudar. Que pode ajudar é o melhor amigo e o melhor amigo... Pensa diferente dela. É, tá pensando diferente e tentando, a todo momento, fazer com que ela mude de ideia. Entendi. Queridos, uma dúvida só. O pessoal dos Mar Altos, os mais ricos, parecem comigo? Não precisa responder. Gente, que figura é essa? Também não sei, me perguntam até hoje. Estão me perguntando até hoje. Que susto. Parece aquele negócio, como era aquele programa aqui? Aqui no Silvio, você troca um carro por um lápis? Sim! Ele parece um carro. Não, parece um carro. Pessoal, quem é humano brasileiro? Ô, Vanessa, a série, como a gente começou falando aqui, já foi lançada simultaneamente pra 190 países. Imagino que você tenha muito fã importado de outro país, não? Sim. Quando você viaja, o pessoal te reconhece? Então, eu fui pra Nova Iorque agora, a galera reconheceu. Eu, Los Angeles, também, eles vieram perguntar, vieram me chamar de Joana, né? Joane! Foi muito legal. O Crânia me mandou mensagem 24 horas depois que eu lançou a série. Você entendeu o que eles escreveram? Eles falaram, I love you. Ah, então já ajuda, já ajuda. Que demais. Foi muito legal. Eles também te acharam no Facebook, não foi só... Não, mas sabe, Danilo, uma coisa que é muito gritante é a diferença do Brasil para os Estados Unidos. Eu tô morando lá agora, tô estudando inglês em Nova Iorque, e quando eu falo a palavra, o nome da série, 3%, as pessoas se movem, fazem um grupo e 3%, tira uma foto comigo agora. Eles gostam mesmo, bro. Eles gostam muito, eles são muito fãs mesmo. E aí eu fico assim, caraca, tem um americano querendo tirar foto comigo. O que tá acontecendo? Como que você fala? 3%? É, 3%. 3%. Eu ia falar que quando eu fui para Osasco, também me reconheceram lá. Eu não moro de Osasco, posso ir ao Osasco? Eu nunca fui para Osasco, meu sonho. Eu também não. Aliás, em Osasco você é conhecido porque você já fez carinha de anjo aqui. Já fiz, já fiz, já fiz. Uma participaçãozinha, mas foi muito legal. Mas a primeira... Aliás, a primeira novela que eu fiz na vida foi aqui no SBT, em 2004, eu acho, chamava Seus Olhos, a novela. Aqueles mexicanos que traziam aqui, faziam uma adaptação da novela, foi a primeira novela que eu fiz. Eu tinha uns... Quanto você gravou? 11 anos, eu acho. 3%? Você tava fazendo a novela aqui, não? Foi simultâneo? Eu acho que foi antes, se não me engano, foi antes do 3%. Primeiro foi o carinha, depois o 3%, eu acho. Tem você em carinha de anjo aqui, cadê? Entende agora quando diz, e aí, vai se enforcar mesmo? É por conta da gravata. Olha, é a melhor explicação que já me deram sobre isso. Deixa comigo. Tudo isso aqui é uma questão de prática. Obrigado, Gustavo. Você sempre me ajudando, né? Se não fosse você e a sua família, nada disso estaria acontecendo. Bendito seja o carro da Estefânia do lado daquele dia. Bendita seja a Dulce Maria. É. Mas pra mim é uma honra poder ajudar vocês dois. É outra pessoa, é outra pessoa. Você vê, personagem, a gente tava conversando sobre isso lá no Camarim, que a gente sempre tem que mudar muito, né, pros personagens e tudo mais. É outra pessoa aí. Tanto que é uma coisa que o pessoal não sabe, mas que nem essa altura minha aqui é pro personagem, tem um 90 na vida, na verdade. É verdade. Ali ele só tava fazendo o papel de Hobbit, não é isso? É, exatamente isso, exatamente isso. Vocês sabiam que ele já foi bebê Johnson? Já. Eu vim sabendo agora, pouco. Eu achei isso incrível. Estou revistando minha vida, estou ficando com medo aqui, gente. Faz tempo que você foi bebê Johnson? Foi o quê? Não, faz um ano atrás, na verdade. Um ano atrás. Um ano atrás. Vocês já viram ele? A gente brincava que quando ele era criança, daí você dá chupeta pra criança parar de chorar, ele ligava a câmera. Ah, ele parava. Vocês já viram ele de bebê Johnson? Não. Na foto dele? Não. Tem aqui. Vamos ver aí. Cadê o Rodolfo bebê Johnson? Olha ele. São dez episódios nessa temporada, estreou hoje na Netflix, 3%, todos disponíveis. Acabou o programa aqui, corre lá na Netflix, falando certo, né? Na Netflix, né? Corre lá pra assistir. Yes, my love. Cala a boca. 3%, muito obrigado por terem vindo, foi um prazer falar com vocês. Vai pensando, tá bom?